Olá, meninos e meninas! Eu sou a Dona Estorieta. E tu quem és? Eu sou o Continho. Hum, muito bem! Bem-vindo, Continho! Bom, estamos aqui para dar início à viagem pelas lendas e histórias das nossas freguesias. Lendas e histórias? Sim! E a primeira é... Tcharam! Argivai! Argivai? Argivai? Onde é isso? Como assim? Onde é isso? Argivai é uma das doze freguesias da pova de Varzim. Ah, pois... Não está atento nas aulas, menino Continho! Bom, nós vamos ouvir a lenda dos Penedos dos Guizos. Tem guizos? Tem guizos? Tem guizos? Sim, sim! Tem guizos e também uma sugestão de atividade. Ah, atividade! Muito bem! Estou curioso! Bom, então, adeus! Adeus! Ergivai! 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 Aquele ambiente fantástico parecia abraçar e acalmar as dores dos que lá iam. Dos Penedos já nada resta, mas há quem diga que nas noites mais ventosas ainda se ouve o bolir dos guizos. Ergivai! 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 Obrigado.